E agora um olhar atento ao turismo no Kwandukubango. A província está cada vez mais a preparar-se para receber turistas. O desenvolvimento turístico é atualmente uma das maiores apostas do Kwandukubango. O aumento no número de hotéis, lodges, pensões e restaurantes encontrados na província é visto como um clero sinal de crescimento neste ramo. A indústria hoteleira, turística e similares está a desenvolver bem e em termos de investidores estão a oferecer maior dinâmica no setor com a construção de raiz de vários estabelecimentos hoteleiros, turísticos e similares. Em Menang, o turista tem a oportunidade de desfrutar de espaços modernos e requintados como estes oferecidos pelo Hotel Laúca, situado próximo do centro da cidade. Para quem procura estar mais ligado à natureza, começam a surgir espaços como o Rio Cueblo Lodge, construído à margem do rio que o nomeia. O Rio Cueblo Lodge foi feito com todas as estruturas, passando por uma cozinha boa, passando por uma casa boa para dormir, uma discoteca para desfrutar os momentos dos fins de semana e também temos uma área que chamamos de área de safar, onde povoamos quatro tipos de animais. Estamos a falar boi-cavalo, bungas, impalas e zebras. Aqui é esta paisagem do rio, assim ao fim do dia tem um pôr-de-sol lindíssimo e o que é que eu acho, se eles vão fazer mais, né? Mas isto aqui eu adorei. Super agradável, dá para relaxar, descomprimir a semana laboral e aproveitar ao máximo a beleza natural. E é esta mesma beleza natural que é considerada o maior trunfo da província. Aquilo que se nos oferece como futuro é turismo de natureza. Para dizer que os parques que o Kwan do Kubango tem, tem vários animais de vários tipos. Quero dizer que você pode encontrar o elefante, o leão, pode encontrar a girafa, pode encontrar, enfim, outras espécies animais nesta província. E eu quero acreditar que, para este tipo de turismo, há muitas pessoas que se oferecem. Não só, temos também turismo de campo, temos também turismo de passeatas. Há pessoas que gostam de galgar montes, vales, visitar rios, enfim. E eu penso que o Kwan do Kubango é um lugar onde qualquer pessoa pode andar com a proteção garantida em vários sítios no futuro. Agora está tudo isso em criação. Já andei aqui com os municípios do Kwan do Kubango. Todos eles são lindíssimos, mas lindíssimos ver, estar. E então é uma oportunidade para todos nós, agradecemos a nossa Angola, neste turismo. Já não é necessário irmos para fora. A administração local acredita que a construção de infraestruturas, como estradas e aeroportos, vai impulsionar ainda mais o crescimento do turismo na província. Escutei a entrevista do administrador municipal do Kwan do Kubango. E ele falava já de um aeroporto que se tem no Kuangar e na Caíla. E isso já é bom para aquilo que é desenvolvimento primário da atividade hoteleira. E também com a construção das estradas terciárias e secundárias, isso tudo vai permitir com que a afluência dos turistas seja mais aceitável e mais harmoniosa. E agora, um conselho para quem nunca pensou em visitar as terras do progresso. Que venha visitar, é agradável de cá estar, que desfrute e aproveite o máximo. Legenda Adriana Zanotto